Olá pescadores tudo bem? Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Flex neles! Foi pela boca mesmo. Foi pela boca. Mas está aqui ainda. Pode soltar? Pode soltar. Mas contou, viu? Eu estou sensível, eu percebi que era... É, pode trabalhar com a vara maior. Galão. Galão. É galão. Nossa, que panela cara! Mais uma. Olha o tamanho do galo. Pega pela boca? É, não tem dente não. Não? Não. Parei para você que você ia catar um galão. Ô cara, fica quieto. Como que... Deu uma cacetada hein, Ira. Nossa merda. Aí ó, camarão flex de 10 centímetros. Olha o tamanho do galo. E você segura ele como? Pode segurar e apoiar lá. Embaixo ali é. Mostra aí para o pessoal, ó. Olha o galão. Enorme hein. Vamos tirar uma foto. Aí, se quiser virar pode virar. Pode soltar? Pode. Vamos ir embora. Feche proxo. Fechão. Vem cara. É. Quer que eu vá lá para cima? Não. Devagar, devagar. É. A maioria que está aqui. Lá é uma coisa solta mesmo o tambor. É? Já está aqui. Parece robalo Pesado Uma hora ele para Será que é outro galão? É outro galão Olha o tamanho do galo Esses galos estão andando com flecha Porque é diferente Mas ele tomou linha Mas ele para Aperta um pouquinho mais Da carretilha Chega uma hora que ele fica leve Quieto, quieto, quieto Onde foi esse azor? Outro galo Espera aí, pode soltar Não é um galo Quero um galo Um galo em cima Olha lá É pé Briga diferente Pegou na caída Isso é peva não Não é peva não Não é peva não Olha o tamanho do flechão Olha já está ali Eu acho Desliguei a hélice Levanta a vara Levanta a vara Aí Agora vem Não trava não Não, está aberto Está dando soco Agora está Caralho Fecha Está vindo Está na mão Só você Levanta a vara Rira Aí Aê Danado É 100% Aproveitamento Rira Aqui você não sai Sem pegar flecha Parabéns Parabéns Show Ó Onde o camarão flex Foi parar No canivete Ó 8 centímetros Ó Tira aí Que você está com a mão Mais fácil Aí Mostra aí Ó Flecha linda Aí Ó o flechão Está animado Pode mandar Ó É que nem uma bala Primeiro arremesso Parabéns Valeu Mário É um flechinho Está bem no cantinho da boca Não vou puxar É um peva Ó Soltou Que soltou É gai da herreira Está procurando comida ainda Olha lá É um barana É um barana Pitela Vai soltar nada Vai soltar Não vai soltar Não vai soltar Porque na cara É Olha Que da hora Já que é um barana É uma brincadeira É É isso aí Ó Puta merda Fisgou bem Não solta Solta o barana Essa brigou Vai soltar Vai soltar Não vai soltar Vai soltar Na íntimo Vai soltar Vai soltar